Turma do Folclore Nas profundezas do rio, em um lindo palácio, vive a Yara. Seu nome significa a Moça das Águas. Yara é muito vaidosa. Todas as manhãs ela passa horas se admirando, contemplando sua beleza no espelho. Metade peixe, metade mulher, ela tem uma linda cauda que a ajuda a nadar. E vive rodeada de muitos corais e algas. Peixinhos, tartarugas e ciris adoram enfeitá-la. A Yara sobe até as margens do rio e ajuda os animais da floresta a cuidar das águas e a jogar toda a sujeira no lixo. Ela traz, do fundo do rio, muitas algas e plantas medicinais para curar os animais da floresta quando eles estão doentes. Nos dias ensolarados, Yara usa o reflexo das águas do rio como um espelho. Ela adora repousar sobre as pedras e mexer a cauda enquanto se penteia. Mas quando a família de peixinhos está em perigo, a Yara logo se põe a cantarolar. E seu canto enfeitiça os pescadores que ficam hipnotizados. Oba! Ela salvou os peixinhos! A noite vai caindo e já é hora da Yara voltar para o seu palácio. Antes de se deitar, ela vai para a janela cantar para os animais da floresta dormirem. A noite vai caindo e já é hora da Yara voltar para o seu palácio. Turma do Folclore A Yara é tão bonita Quem a vê não acredita, com seus olhos a brilhar, gosta de se pentear. Com seus olhos a brilhar, gosta de se pentear. Quando se põe a cantar, todos vêm pra escutar. E assim começa a festa, com a turma na floresta. E assim começa a festa, com a turma na floresta. A Yara é tão bonita, quem a vê não acredita. Com seus olhos a brilhar, com seus olhos a brilhar, gosta de se pentear. Quando se põe a cantar, todos vêm pra escutar. E assim começa a festa, com a turma na floresta. E assim começa a festa, com a turma na floresta. Turma do Folclore Em uma aldeia de índios na floresta, vive uma indiazinha muito esperta, a Caipora. Caipora está sempre acompanhada de seu fiel amigo, o Porquinho. Eles adoram brincar. Porquinho, vou fazer um desenho bem bonito no seu rosto. Todos os dias de manhã, ela dá um beijo em seus pais e sai pra passear pela floresta. Papai, mamãe, eu vou sair pra brincar com os meus amigos na floresta, tá? Claro, minha filha. Mas volte a tempo para a festa na aldeia. Pode deixar, mamãe. Vamos, Porquinho. A Caipora sobe em seu inseparável Porquinho e os dois saem pela floresta a passear. Todos os animais adoram a Caipora e ela é sempre recebida com muita festa. Pessoal, olha quem está vindo ali. É a Caipora. Ela traz muitos colares e presentes de sua aldeia para enfeitar os animais da floresta. Oi, amigos. Olha o que eu trouxe pra vocês. Na capivara, ela coloca um lindo brinco. Obrigada, Caipora. E para a Oncinha, ela trouxe uma coroa de penas. É, ela gostou. Mas e o preguiça? Alguém consegue acordar? Esse preguiça não para de dormir. Já sei. Vou fazer uma pintura linda em você. Ele vai gostar. Preguiça! Cadê o coelho? O caçador está levando ele. Vou levar esse coelho comigo. A Caipora já pensou em um plano para salvar seu amigo. Vamos preparar essa armadilha e pegar o caçador. E ele caiu na arapuca. Todos ficaram contentes com o resgate do coelho. Viva Caipora! Viva! Opa! De onde vem esse som? Vamos, amigos. Vai começar a festa na aldeia. E a festa não tem hora para acabar. Turma do Folclore A CIDADE NO BRASIL Vai pela floresta fora Caipora, Caipora Dinjazinha vai pela floresta fora O porquinho é o seu melhor amigo Por todo canto está contigo Se escondem no buraco do tapu E se enrolam com a cobra no bambu Caipora, Caipora Dinjazinha vai pela floresta fora Caipora, Caipora Dinjazinha vai pela floresta fora Com o sapo ela passa na lagoa Com a coruja fica à doa Entreguiça tá tirando uma soneca E a onça pintadinha corre a peça Caipora, Caipora Dinjazinha vai pela floresta fora Caipora, Caipora Caipora, Caipora Dinjazinha vai pela floresta fora Turma do Folclore No meio da floresta, dentro de uma árvore antiga Mora o guardião da floresta, o Curupira Ele é o protetor da natureza Bom dia, Curupira O Curupira anda com os pés ao contrário Por isso, os animais muitas vezes não sabem onde ele está Ué, onde ele foi parar? Os animais da floresta o ajudam a plantar novas árvores E a cuidar do verde Mas quando o lenhador começa a andar com um machado Procurando uma árvore pra derrubar na floresta As araras, espantadas, assoviam pedindo a ajuda do Curupira O Curupira, sempre atento, percebe que tem algo estranho acontecendo Essa árvore vai me dar muitas madeiras O Curupira passa correndo na frente do lenhador Que fica tonto com tantas pegadas que ele deixa no chão Quando ele já está completamente perdido O Curupira assovia do alto de uma árvore O lenhador, ainda tonto, olha para cima E o guardião da floresta pega uma maçã da macieira E acerta em cheio seu alvo Mais uma vez, o Curupira salvou a floresta E seus amigos comemoram e agradecem ao guardião da natureza Vem com a gente que ele é demais Revexe o ombro, agacha e gira Turma do Folclore De trás pra frente, de trás pra frente De trás pra frente, de frente pra trás Vem com a gente, que ele é demais Revexe o ombro, agacha e gira Todos dançando como Curupira Que dança boa, é muito legal Protege a floresta e o mundo animal De trás pra frente, de trás pra frente De trás pra frente, de frente pra trás Vem com a gente, que ele é demais Revexe o ombro, agacha e gira Todos dançando como Curupira Balance comigo, pra lá e pra cá Chame os amigos e vamos dançar De trás pra frente, de trás pra frente De trás pra frente, de frente pra trás Vem com a gente, que ele é demais Remexe o ombro, agacha e gira Todos dançando como Curupira Cabelo vermelho, sai assobiando Por todo canto e a turma chamando Turma do Folclore No meio da floresta vive o Saci Pererê Vestindo um suspensório E pulando em uma perna só O Saci adora brincar com os bichos da floresta Quero ver quem pula mais alto do que eu Seu inseparável gorro vermelho lhe dá poderes especiais Como transformar suas pernas em um edemoinho E conseguir correr mais rápido do que todo mundo Quero ver quem corre mais rápido do que eu Volta aqui, Saci Ele adora fazer travessuras com os animais da floresta Quando a coruja está dormindo O Saci balança a cerca até ela cair Coruja, o que aconteceu aí? Só pode ser um Saci Ele se diverte puxando o rabo do porquinho Porquinho, o que aconteceu aí? Só pode ser um Saci E quando o macaco está comendo sua banana Ops, cadê? Macaco, o que aconteceu aí? Só pode ser um Saci Até quando o Tatu está distraído O Saci não perde a chance de pregar uma peça Tatu, o que aconteceu aí? Só pode ser um Saci Mas quando o Caçador entra na floresta O Saci está sempre pronto para salvar seus amigos Se vai nos ajudar Caçador, o que aconteceu aí? Só pode ser um Saci Apesar de suas brincadeiras Todos na floresta adoram o Saci Turma do Folclore Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ele adora brincadeira, me vi em volta da fogueira, mas se a cuca chegar ali, corre, 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 até subir. Turma do Folclore Nas margens do rio, na floresta amazônica, moram muitos animais. Inclusive um que é conhecido por sua beleza e inteligência, o Boto Cor-de-Rosa. Ele dá muitas piruetas e saltos na beira do rio e os animais da floresta param para o assistir e aplaudir. O Boto ajuda a organizar a festa junina na floresta e dá uma forcinha aos noivos. Como a muralinha! Ele está sempre pronto para dar aquele empurrãozinho para o amor. Sua simpatia encanta a todos, pois é um grande cavalheiro disposto a ajudar. Deixa que eu te ajudo, minha amiga. Você é muito gentil, Boto. Obrigada. Uma outra virtude do Boto Cor-de-Rosa é seu lado mágico. Ele tem grande habilidade em fazer truques de mágicas e malabarismo, impressionando seus amigos. Como você fez isso, Boto? Mas ele fica furioso quando barcos invadem a floresta e começam a poluir o rio. Ele logo se mexe para expulsar os porcalhões. Graças ao Boto, a floresta está salva. Quando a noite cai, o Boto chega todo arrumado para dançar com os animais, enquanto a festa junina vai pela noite afora. Turma do Folclore Boto, Boto, Boto é o Boto Cor-de-Rosa Boto, Boto, Boto é o Boto Cor-de-Rosa O Boto é belo, simpático e gentil e inteligente É o príncipe do rio e a tartaruga Fica vaidosa quando chega O Boto cor-de-rosa Boto, Boto, Boto É o Boto cor-de-rosa Boto, Boto, Boto É o Boto cor-de-rosa Quando ele brinca saltando no Amazonas Com peixinhos Mulando numa boi quando a lua Chega e ele se apronta para a festa Que rola na floresta Boto, Boto, Boto É o Boto cor-de-rosa 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 Turma do Folclore Em uma fazenda, no meio da floresta de uma cidade do interior do país Vive a mula sem cabeça Ela mora nas proximidades da capelinha da fazenda A mula, no lugar de sua cabeça, possui uma chama de fogo que sempre a protege das queimadas que ocorrem na floresta Ela possui em seus cascos ferraduras de prata e de cor preta Durante o dia, sai para passear na floresta Pessoal, a mula está vindo aí Diz o Mico Leão Os animais a recebem com muita alegria para brincar e galopar com ela Vamos brincar de pula-mula Diz a capivara Ela adora descansar à beira da cachoeira com seus amigos Que estão sempre de olho para evitar que coloquem fogo na mata Mula, olha o fogo ali E quando o lenhador aparece na floresta para incendiar e desmatar centenas de árvores A mula, que é protegida do fogo por sua chama na cabeça, bola um plano mirabolante E assim, salva a floresta do pior Diz o Tamanduá Quando a tarde cai, ela volta para a fazenda Onde nas noites de festa, comemora com todos os animais o salvamento das árvores da floresta Turma do Folclore Ela vive lá na fazendinha E relincha ao se espreguiçar Põe no casco ferradura preta E na floresta põe-se a cavalgar Ah, a mula sem cabeça Pararapapá Ah, a mula sem cabeça Pararapapá A mula sem cabeça A mula corre, tem fogo na cabeça E não deixa o incêndio começar Põe no casco ferradura preta Vive sempre perto da igreja E a noite sai para dançar Põe no casco ferradura preta Ah, a mula sem cabeça Pararapapá Ah, a mula sem cabeça Pararapapá Turma do Folclore Diz a lenda que algum tempo atrás Uma noite se prolongou muito Parecendo que nunca mais haveria luz do dia Era uma noite muito escura Sem estrelas E sem barulho algum Dos bichos da floresta Era um grande silêncio Os tucanos viviam dentro de seus ninhos E os macacos estavam passando fome e frio Era uma noite sem fim Os dias foram passando e a chuva começou Choveu muito Até que os vagalumes da floresta Tiveram uma ótima ideia Avistaram uma grande cobra Que vivia em repouso num imenso tronco Então uma nuvem de vagalumes A rodeou por completo A cobra despertou E ao abrir os olhos Viu que eles estavam mais iluminados Do que um farol Seu corpo estava tomado De uma labareda de fogo Ele havia se transformado Em um animal brilhante O Boi Tatá O Boi Tatá saiu então rastejando E iluminando toda a floresta As formigas puderam sair dos formigueiros As plantas desabrocharam E todos os animais Comemoraram a volta da luz do dia Quem não gostou muito foi o caçador Que se espantou com a chegada da grande cobra E saiu correndo Agora a floresta está salva E mais feliz com o retorno do sol Graças ao Boi Tatá Turma do Folclore O lagarto falou pro sapo Vem barulho de lá O Boi Tatá E o grilo avistou Algo a se rastejar Fogo que corre na mata O Boi Tatá Cobra que protege a floresta O Boi Tatá Fogo que corre na mata O Boi Tatá Cobra que protege a floresta Cobra que protege a floresta O Boi Tatá O Tatu O coxichou para o lobo-guará Que lá na beira do lago ela mora O Boi Tatá Fogo que corre na mata O Boi Tatá Cobra que protege a floresta O Boi Tatá Fogo que corre na mata O Boi Tatá Cobra que protege a floresta O Boi Tatá O Boi Tatá O lagarto falou pro sapo Vem barulho de lá E o grilo avistou Algo a se rastejar Fogo que corre na mata O Boi Tatá Cobra que protege a floresta, o boi-tá-tá Fogo que corre na mata, o boi-tá-tá Cobra que protege a floresta, o boi-tá-tá Turma do Folclore No topo da montanha, bem no meio da floresta, vive um homem como outro qualquer No dia a dia ele cuida de sua plantação E alimenta os passarinhos, suas galinhas e ovelhas Mas quando a noite chega Ele se transforma em um grande lobo O lobisomem Nas noites de lua cheia, ele contempla o luar uivando Seu uivar é tão alto que desperta os animais da floresta Todos se alegram quando o lobisomem desce da montanha e chega na floresta Menos o preguiça que não consegue dormir com suas uivadas O lobisomem é muito simpático E um belo contador de histórias Mas alguns se assustam ao vê-lo Como os ladrões de galinha que morrem de medo deste lobo Quando o sol vem surgindo e a noite vai chegando ao fim O lobisomem volta para sua casa Onde se transforma novamente em homem E vai descansar Antes de mais um dia de trabalho Turma do Folclore É o lobisomem Que mais parece um homem antes de se transformar Mas quem é esse homem com cara de lobisomem Depois que se transforma Na sexta-feira De lua cheia A meia-noite Tudo vai mudar A lua 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 Homem lobo Homem peludo e engraçado Brinca de assustar É o lobisomem, de dia vira homem e de noite lobo virará Na sexta-feira, de lua cheia, à meia-noite tudo vai mudar Na sexta-feira, de lua cheia, à meia-noite tudo vai mudar Na sexta-feira, de lua cheia, à meia-noite tudo vai mudar Entre o norte e o nordeste do Brasil, havia uma grande fazenda repleta de animais Seu proprietário era um importante fazendeiro, dono de muitas terras Ele tinha diversos empregados e cuidava dos animais da fazenda com toda dedicação Entre seus animais, havia um que chamava muita atenção Um boi preto, grande, de chifres reluzentes e muito vistoso Seus empregados tinham um carinho especial pelo animal, que era o preferido do fazendeiro Mas um dia, ele sentiu falta do seu animal predileto Foi então que chamou seus empregados para procurarem o boi Todos procuraram pelo pasto, celeiro e baias da fazenda E nada do animal Eles saíram por todos os lados Até que no terceiro dia Avistaram o boi nas margens do rio Muito doente Com febre alta e quase desfalecido Um dos empregados foi avisar o patrão Que desesperado, foi correndo ver seu boi Ele estava muito doente e com a garganta inflamada Um de seus empregados teve uma ideia E arrancou em disparada para chamar o pajé de uma tribo indígena ali da região Quando o pajé chegou com os índios de sua tribo Evocou todas as suas entidades protetoras Lançando uma magia sobre o boi Neste momento, algo mágico aconteceu E o boi despertou completamente fantasiado Com uma estrela na testa E uma manta repleta de insígnias, medalhas E muitas fitas coloridas Passou a dançar efusivamente Balançando a cabeça e o corpo com muita euforia O fazendeiro não se continha de tanta alegria E gritou Viva o bumba meu boi Viva o bumba meu boi No dia seguinte, dia 30 de junho Ele organizou um grande desfile para o seu boi Enfeitando toda a fazenda com bandeirinhas e fitas Convidou seus empregados, o pajé e sua tribo Em forma de agradecimento Eles tocaram os abumba, pandeiro, matracas e tambores Noite afora E o fazendeiro celebrou com muita festa A vida de seu querido boi Turma do Folclore 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 O boi bumba, bumba, meu boi bumba, viu? Se eu entro nessa festa, o que eu quero é dançar Ai, 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 a dança do boi bumba Preparei as abumbas, os chapéus e os maracás Pois onde eu passo, ninguém fica pra trás Tchurá, tchurá, tchurú, tchurú Tchurá, tchurá, tchurú Boi bumba, bumba, meu boi bumba, viu? Boi bumba, bumba, meu boi bumba, viu? Com roupas coloridas pelas ruas vou passar Alegremente com o nosso boi bumba Vem do norte e do coloeste, o desejo popular Vamos todos juntos, vamos lá com o demorar Oh, 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 oh Com o nosso doido mar No norte e no nordeste Um desejo popular Vão todos juntos A comemorar Tchurá, tchurá, tchum, tchum Tchurá, tchurá, tchum, tchum No doido mar Bumbá e o doido bar Turma do Folclore De noite, a floresta inteira está dormindo Muitos animais em sono profundo Alguns até roncando Mas em uma caverna um pouco mais afastada Vive uma figura que não dorme há muitos anos Ela passa a noite inteira revirando seu caldeirão Elaborando poções mágicas e bruxarias É a famosa cuca A cuca é uma bruxa feia que tem forma de jacaré e cabelos loiros Ela tem um espelho mágico em sua caverna Onde observa tudo o que está acontecendo na floresta Durante a noite Durante a noite prepara feitiços e magias Quando o dia amanhece A cuca sai para pegar os filhotes da floresta E cuida de todos Enquanto seus pais saem para trabalhar Muitos têm medo da cuca Mas apesar de parecer assustadora Na verdade, ela gosta de passar os dias com os filhotes Ensinando-os sobre magia e feitiços E aqueles desobedientes que fazem malcriação A cuca deixa de castigo Ela também ajuda a proteger a floresta Preparando poções mágicas Para enfeitiçar caçadores de animais No fim do dia Ela traz os filhotinhos de volta para seus pais Que podem contar com a feitiçaria da cuca Para viver em uma floresta linda e protegida Turma do Folclore Uá, para Para, 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 para Uá, para Para, para, para Que mágica foi essa que todo mundo viu Rabo de jacaré e um olhar sombrio Tem gente que com ela se assusta Coitada dessa bruxa Não tenha medo da cuca Não tenha medo da cuca Não tenha medo da cuca Não tenha medo da... Uá, para Para, para, para Uá, para Para, para, para Logo de manhã o papai vai trabalhar E o filhote vibra quando ela chegar Ela brinca e também educar Como é boa essa bruxa Não tenha medo da cuca 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 Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Turma do Folclore Em uma grande instância nos pampas gaúchos Trabalhavam muitas pessoas Dentre eles um menino Muito esforçado Conhecido por seu dote em pastorear os animais no campo E pela facilidade em lidar com os cavalos Um dia o fazendeiro dono da estância Conhecido por ser muito bravo Mandou que ele fosse pastorear seus cavalos e potros Era uma tarde tranquila E o menino guiava os animais como de costume Mas quando o menino parou em uma sombra Para tomar seu chimarrão Sem que ele percebesse O cavalo Baio se perdeu da manada O menino procurou nos arredores E nada do cavalo No final da tarde O menino decidiu voltar para a fazenda E pedir ajuda No fundo sabia que o cavalo apareceria Mas logo encontra o fazendeiro O estancieiro percebe a falta do cavalo Baio Que era o seu preferido E ordenou que o menino logo voltasse para o campo Para procurar o Baio Sem oferecer-lhe ajuda O garoto iniciou novamente sua busca pela floresta Ele invadia a noite No final do segundo dia Quando o menino voltou para a estância Exausto de suas buscas Sem sucesso Encontrou o patrão ainda bravo Que ele aplicou um castigo bem severo Colocou o menino para dormir ao relento Era um dia de inverno Fazia muito frio Aflito O menino pediu proteção em silêncio E para que o Baio voltasse E então caiu no sono A turma do folclore Vendo o sofrimento do menino Se reuniu com as formigas Para ajudar a procurar o cavalo perdido Ao acordar Como se uma magia tivesse acontecido O cavalo Baio apareceu ao lado do menino Rodeado de seus amigos da floresta Ele ganhou uma nova família Logo agradeceu seus amigos E de bate e pronto montou no bairro Que o recebeu como seu único domador Daí em diante Passou a ser conhecido como O negrinho do pastoreio O negrinho do pastoreio É visto cavalgando com seu cavalo pelos campos E sempre que alguém perde alguma coisa Seja qualquer coisa Basta acender uma vela Pedindo a ajuda do menino e seu cavalo Para que tenha seu pedido atendido Turma do folclore Caralguem lindos campos Caralguem lindos campos Sob o céu azul Montanhas, rios e lagos Por todo o sul Perdezes, macacos e carneiros Perdezes, macacos e carneiros Tambacotia, vaca prea A bicharada toda reunida Que sempre vem para ajudar Negrinho do pastoreio Montem-se, macacos e carneiros Montem-se o cavalo Montem-se o cavalo Um lugar tão bonito E muito amado Frutas, flores e galhos Frutas, flores e galhos Por todos os lados Pinheiros, parreiras e paineiras Frutas, flores e galhos Minha turma toda Já está pronta Para poder desfrutar Negrinho do pastoreio Montem-se o cavalo O baio pra pastorear Negrinho do pastoreio Tudo o que procura Tudo o que procura Vai achar Negrinho do pastoreio Montem-se o cavalo O baio pra pastorear Negrinho do pastoreio Tudo o que procura Vai achar Vai achar Turma do folclore Turma do folclore Há quem diga Que muitos anos atrás Um forte indiozinho Havia se transformado Em estrela E esta estrela Foi crescendo Crescendo Dando origem à lua Alguns não acreditam Nessa história Mas outros sim Como a indiazinha Nassi Nassi era uma amante Da natureza Cuidava de rosas E plantas Com muito carinho E amor E adorava Se enfeitar com elas Ela sempre foi conhecida Em sua aldeia Por ser apaixonada Pela luz da lua Mal podia esperar Que o sol se retirasse Pra que a noite chegasse E então Ela pudesse contemplar A luz do luar Até que em um dia De lua cheia Ela notou De sua oca Que o brilho da lua Estava mais intenso E saiu Pra contemplá-lo Chegando até a beira Do rio Avistou um facho De luz Sob a água Neste momento Se apoiou Sobre uma pedra Pra chegar mais perto Foi aí Que viu a figura De um belo índio Refletido na água Vindo da luz Da lua A indiazinha Se encanta Pelo índio E num ato De impulso Tenta dar um beijo Na imagem refletida Neste momento Ela se desequilibra Cai no rio E vai afundando Desacordada Até que um facho De luz Atinge algumas plantas Raízes E algas do rio Que despertam E se entrelaçam Envolvendo na si E uma planta Formada por uma Grande folha Em forma de círculo E com bordas Levantadas Começou a erguer Na si Até a superfície Esta planta É conhecida Como a Vitória Reja Desde então A indiazinha Passou a ser chamada Pelo nome Da famosa planta Amazônica Flutuando Nas beiras dos rios Sob uma grande Raiz redonda A Vitória Reja É muito caridosa E distribui plantas Para os animais Da floresta O suco extraído De suas raízes É utilizado Como tintura negra Para os cabelos E durante a noite Flores brancas E perfumadas Florescem de sua raiz Enquanto contempla A luz da lua E o brilho Das estrelas Turma do Folclore TURMA DO FOLCLORE Flutua, flutua, folha na beira do lago, sob a luz da lua Floresce e cresce, branca, lilás, roxa e rosa, flores aparecem Rainha, vitória, reja, natureza flora Rainha, vitória, reja, natureza flora Cores e flores, brancas tornando-se rosa ao nascer do dia Estrela das águas, alimentando peixinhos pelo caminho Rainha, vitória, reja, natureza flora 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 Turma do Folclore Bom dia, da turma pra você Bom dia, vem ver o sol nascer Bom dia, da turma pra você Bom dia, vem ver o sol nascer Na floresta, o sol chegou sorrindo Amanheceu, mas que dia lindo O curupira acabou de despertar E o saci tá pronto pra pular Bom dia, da turma pra você Bom dia, da turma pra você Bom dia, vem ver o sol nascer No rio acorda e ara a sereia Caipora e o porquinho se espreguiçam na aldeia A turma toda acabou de levantar E na floresta começam a brincar Bom dia, da turma pra você Bom dia, vem ver o sol nascer Bom dia, da turma pra você Bom dia, vem ver o sol nascer Bom dia, vem ver o sol nascer Bom dia, vem ver o sol nascer Como é bom se molhar? Com o sol nascer Como é bom se molhar? Começo o banho esfregando os meus cabelos Com muita espuma o meu rosto eu vou lavar Limpo as orelhas, o pescoço e os braços Pelo meu corpo o sabão vai deslizar Chu-chu-chu, chu-a-chu-a Como o ego se molha Chu-chu-chu, chu-a-chu-a Como é bom se molhar Esfrego, esfrego com os dedos o meu pé Sai, sai, sujeira, tira todo o chulé Depois do banho é hora de se enxugar Uso a toalha para poder me secar Chu-chu-chu, chu-a-chu-a Como o ego se molha 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 Turma do Folclore Quem tá com fome Quero saber A turma toda já está pronta pra comer Quem tá com fome Quero saber A turma toda já está pronta pra comer Na aldeia já chegou a hora A mamãe já dá comida pra caipora Uma maçã O salsi pegou E deu pro jabuti Que comeu e gostou Quem tá com fome Quero saber A turma toda já está pronta pra comer Quem tá com fome Quero saber A turma toda já está pronta pra comer A Yara já sentou a mesa E comeu tudo pra ganhar a sobremesa O Curupira disse que perdeu a fome Mas quando a turma Mas quando a turma pede Ele logo come Quem tá com fome Quero saber A turma toda já está pronta pra comer Quem tá com fome Quero saber A turma toda já está pronta pra comer Quem tá com fome Quero saber A turma toda já está pronta pra comer Quem tá com fome Quem tá com fome Quero saber A turma toda já está pronta pra comer Turma do Folclore Boa noite Está na hora de dormir Boa noite No céu a lua vai subir A noite chega Vamos descansar Vejo as estrelas Todas a brilhar Nos sonhos vamos por aí Brincar senhora E ser feliz Boa noite Boa noite Está na hora de dormir Boa noite Boa noite Boa noite No céu a lua vai subir Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite até o amanhecer Nas nuvens vamos todos voar e os vagalumes a brilhar Boa noite Está na hora de dormir Boa noite No céu a lua vai subir Boa noite Está na hora de dormir Boa noite No céu a lua vai subir Boa noite Está na hora de dormir Boa noite No céu a lua vai subir Turma do Folclore Turma do Folclore É o pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão na minha mão quando quer comer bichinhos com seus pezinhos ele cisga o chão É o pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão quando quer comer bichinhos com seus pezinhos ele cisga o chão ele bate as asas ele faz piu piu mas tem muito medo é do gavião ele bate as asas ele bate as asas ele faz piu piu mas tem muito medo é do gavião É o pintinho amarelinho É o pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão na minha mão quando quer comer bichinhos com seus pezinhos ele cisga o chão É o pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão sinner na minha mão Quando quer comer bichinhos com seus pezinhos ele cisga o chão Ele bate as asas ele faz piu piu mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz piu piu mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu-pi Mas tem muito medo É do gavião Turma do Folclore Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia Volta, volta e meia Vamos dar O anel que tu me deste Zera vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas Era pouco e se acabou Por isso, meu amor Entre dentro desta roda Faça um gesto bem bonito Diga Deus e vá embora Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia Volta, volta e meia Vamos dar O anel que tu me deste Zera vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas Zera pouco e se acabou Por isso, meu amor Entre dentro desta roda Faça um gesto bem bonito Diga Deus e vá embora Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia Volta, volta e meia Vamos dar o anel que tu me deste Zera vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas Zera pouco e se acabou Por isso, meu amor Entre dentro desta roda Faça um gesto bem bonito Diga Deus e vá embora Turma do folclore Cai, 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 balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Tchau, tchau. Turma do Folclore Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Pote, pote, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Tchau, tchau.